Oi amiga, bom dia! Para vocês é boa noite, mas aqui é bom dia e hoje nós vamos fazer uma rotina dia aqui com pele e corpo. Acabei de tomar um banho, então vou fazer os meus cuidados e hoje nós vamos usar produtos só da dona Avon, produtos diferentes aí que eu tenho testado, usado e gostado bastante. Like do amor se você gosta de vídeos com a dona Avon, minha amiga. Deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Se você é uma vonzeira, se inscreve que é por aqui e vamos começar essa rotina maravilhosa. Bem, toda manhã que eu tomo banho ou à noite também, eu sempre começo a minha rotina, tanto o rosto quanto o corpo, quando eu faço os dois juntos, né? Que o rosto é a rotina que vocês sabem, facial e o corpo é creme, perfume, creme para os pés, mas eu sempre começo com o rosto, porque as minhas mãos estão limpas, então minha preferência é o meu rosto e tá passando os produtos com a minha mão limpa e minha preferência sempre é começar pelo rosto e depois eu vou pro corpo. Eu lavei o rosto com o sabonete da Clear Skin, vou lá pegar pra vocês verem. Ó, lavei o rosto com esse sabonete da Clear Skin, tá? Aquela linha pra pele oleosa, pra pele acneica. Lavei o rosto com ele, todinho o rosto, pra mostrar bem limpinho. Não fiz esfoliação, porque hoje não é dia de esfoliação, eu faço esfoliação quando eu faço máscara facial, eu faço duas vezes na semana, tanto a esfoliação quanto a máscara e aí eu faço esfoliação antes da máscara. Então agora que minha pele já tá limpa, aqui eu lavei, eu vou passar aqui uma água micelar, que é essa daqui da Avon também, ó. Aquela água micelar purificante. Eu vou terminar de usar esse daqui, ó, que tá quase acabando, ó, tá? Só pra tirar qualquer resíduo de sujeirinha que tenha ficado, de liosidade, antes de eu passar os cremes, tá bom? Aí eu venho aqui espalhando todo o rosto, ó. Eu adoro esse água micelar, tanto pra tirar a liosidade, quanto pra tirar a maquiagem, ela é muito boa. A minha já acabou praticamente, né? Agora vai pro vídeo de acabados. Teremos em breve. Tem muito produto aqui da Avon que acabou, que eu preciso gravar pra vocês, falando se eu compraria outro, se não, qual foi o efeito na minha pele, se me deu alguma reação. Aquilo tudo que a gente gosta, que eu sempre venho pra vocês. Olha só, lavei o rosto e olha aqui. Mesmo assim tem sujeira. Por isso que eu falo que não adianta. A gente sai do chuveiro, a gente começa a suar, né? Depois do chuveiro já começa aquela suadeira. Ainda mais nesse calor que tá fazendo, né? Então é muito importante a gente passar, depois que saiu do banho, uma água micelar pra poder tirar o resíduo de sujeira que a pele tenha ficado nesse meio tempo que a gente saiu do banheiro e já aparece, né? Bom, pronto. Vou esperar secar um pouquinho, a pele absorver esse produto aqui do meu rosto. Minha rotina facial da manhã, ela é mais simples do que a rotina da noite. À noite eu passo o chuveiro, passo bastante coisa, né? Porque eles são produtos que vão agir na hora do nosso descanso, na nossa pele descansar. Então eu passo mais produtos. Ó, vou tá passando aqui um creme pra dos olhos, que é esse daqui, ó. Da Avon Renew Clinical. Esse daqui que eu tô amando. Esse que me mandou na época foi a Cíntia. Que, aliás, tem uma lojinha muito boa com vários produtinhos da Avon em promoção. Tá aqui embaixo o link da Cíntia. Pra vocês irem lá, conhecer, comprar. Esse meu aqui tá quase acabando. Mas vira e mexe ele aparece no site. No catálogo ele não aparece mais não. Mas no site tem. Ele é um creme em tratamento cosmético para olheiras com precisão. Tá? E ele é ótimo. Eu achei que ele clareou bem a minha olheira. Tá? Eu tinha, né? Porque era bem mais escuro, ó. Ele tá bem mais clarinho. Eu tenho usado ele desde que a Cíntia me enviou. E, nossa, eu vi muita diferença na minha orelha, gente. A minha olheira melhorou demais com esse produto aqui da Avon. Então, se você aparecer no site, ou se você encontrar alguma revendedora que tenha pronta entrega, amiga, compra! Você que tem uma olheira aí, que te incomoda, compra. Você vai amar. Ele melhora muito. Clareia demais as olheiras. Ó. Aí dou umas batidinhas assim. Pra pele poder absorver melhor. Aqui também eu sempre passo, eu passo o pé de galinha, né? Então eu sempre passo. Absorve super rápido, não fica grudando. É maravilhoso. Ó. Desse jeito. E agora vamos para o creme de rosto que eu vou usar hoje. Que, na verdade, eu tô usando já tem um tempo. É esse daqui da... Também da Clear Skin Avon. Controle de brilho e poros. Não oleoso. Esse daqui, ó. Tô querendo comprar outro. É... Pra ter opção, né? De nó de gravar pra vocês. Então me indica aqui. É um creme bom pra usar durante o dia, tá? Pode ser da Renew também, que eu gosto. Esse daqui eu vou usar da Clear Skin. Eu gosto dele. Eu acho que ele não deixa minha pele grudenta. Embora teve muitas amigas que falaram surdo, né? Minha pele ficou grudenta, sim. Ficou sequinho, não. Mas na minha, não, gente. Eu gosto dele. Ó. Vou passar em tudo aqui. E ele, se eu não me engano, tem fator solar, ó. Tem fator solar 15. Então isso é bem bom também, né? Ó. O tempo aqui fechou. É dia. E olha que escuro que tá aqui o quarto. Eu tô com a ring light ligada. Mas é dia. E vai chover. Mas tá calor, tem que chover mesmo. Ó. Dou umas batidinhas. Eu adoro fazer isso aqui, ó. Gente, até ele fica, parece que relaxado, sabe? Depois que a gente desce esse tapinha assim, levinho, ó. É muito gostoso. Pronto. E agora vamos para o protetor solar, que eu tô amando esse daqui. Vocês já sabem, ó. Tá sendo o meu preferido. Aquele fator 70, antes da Rinew. E ele é mate ultra leve. Nossa, tô adorando. Esse protetor. Já falei pra vocês, tanto lá no Instagram, quanto aqui nos stories. Que ele tá sendo... De todos que eu já usei da Avon, o meu preferido. Ó. Espalhar tudo. Ele não é só um protetor, né? Ele também... Ele é a entidade, ó. Ele é a entidade tecnologia Hyper. Ele não é só um protetor. Ele também tem ação, a entidade, né? Então, ele é meio que um creme aí, protetor. E 70, né, gente? Porque 70 é maravilhoso, ó. Muito gostoso. Ai, que delícia, gente. Olha, não tem coisa melhor que um skincare pela manhã. Cara, se você ainda não faz, comece a fazer. É muito gostoso. Pronto, amiga. Do rosto é isso, ó. Eu vou usar essa cuidado. Então, ela pega até mais leve, gostosa. Vamos para o corpo? Vamos para o corpo. E creme de corpo? Eu vou usar esse creme aqui de abacate, ó. Que eu gosto bastante dele. É... Tem dias que eu não passo creme de corpo. Se eu não for sair... Se eu não vou sair e tá muito calor, eu não gosto de passar creme de corpo. Gente, por quê? Porque tá calor, eu fico com a pele toda peguenta, sabe? Então, eu não curto muito. Mas como hoje tá fresquinho, é... Não tá um dia calorão aqui em São Paulo. Tá calor, mas não tá aquele dia de sol, quente, sabe? Então, eu tô passando esse creme no meu corpo todo. Aquele de óleo de abacate anti-oxidante. Embora ele tenha óleo, mas ele fica sequinho na pele, sabe? Ele não deixa a pele peguenta. Nesses dias, assim, mais fresquinho, né? Agora, se você usar um dia de calor, a pele transpira, mistura com creme, vem aquela meléria que você já sabe. Então, eu amo esse creme aqui. Também foi a gente que me enviou. Ele é muito gostoso. Tem um cheiro muito bom. Ele é muito hidratante. Eu adoro esse creme de abacate aqui. Pra esses dias mais friozinho, mais fresquinho. Vamos para os pés. Hoje eu vou usar essa loção aqui de abacaxi, ó. Da Footworks. Eu vou usar tanto o creme pros pés, quanto o spray, ó. O kitzinho. Vou passar os dois. Vou passar aqui no meu pezinho. Porque o meu pé, gente... Chega o verão, cara. Eu não sei se é por conta do calor. Eu não sei o que é. Mas o meu pé fica com umas rachaduras horrorosas. Ela tem que ficar toda semana fazendo uns tratamentos, sabe? Aqui em casa mesmo. Que dá certo. E se não, filha, fica pé... Não sei do que é. Aquele pé áspero. Aquele pé horrível, sabe? Não, não dá. Ainda mais agora a gente tá usando sandália, né? Com calorzinha aí. Usando... Eita! Ó, tô pegando mais aqui. Colocando aqui no meu pezinho. Vocês não estão vendo aí, mas eu tô passando. Aí é muito gostoso esse creme, gente. Esse abacaxi. Nossa! Uma loção hidratante desodorante, abacaxi e chá verde com vitamina E. Nossa, essa linha aqui é muito boa. O spray, então... Tô pra ficar relaxado. Uma delícia. Tá sem tudo. O creme. Agora eu vou passar o spray, hein? Tão ouvindo? Ó. Delícia! Pronto! Peço cuidado. E eu também usei no banho. Esse sabonete íntimo da Avon, que vocês sabem que eu amo. Não fico sem. Uso há muito tempo e adoro. Sempre tem aqui em casa. Agora quem tá usando mais é eu e a Emily, né? Então eu adoro. A gente não fica sem em casa, não. Então no Silveira eu também usei ele. Último cuidado. Até agora nós vamos passar um mix de pré, mais capim, menos limão da linha Aqua Vibe refrescante. Ó, esse é delicioso! Vou passar ele. Ai, gente, eu amo esses body splash da Avon. É muito gostoso, cara. Eu só não gosto muito desse negócio aqui, ó. Acho que tinha que ter um sprayzinho, sabe? Alguma coisa, sei lá. Mas daí já muda o valor, né? Aí. Mas deu certo assim também. A gente usa assim também. É que fica meio estranho, né? Cai bastante. Tem que tomar cuidado. Tem que ser meio desastrada. Ai, que delícia! Que cheirinho de verão! Ai, gente, é muito bom esse perfuminho. Sério! Que coisa boa! Tá acabando o outro que eu tenho aqui. E aí eu vou usar a embalagem dele. Vou colocar esse daqui dentro, que aqui outro tem borrifador. Esse não tem. Mas esse daqui, olha. É uma delícia. É um cheirinho de verão, gente. Tudo de boa. E agora, pra fechar a nossa rotina, vou passar um balme aqui. Eu vou usar esse daqui que eu amo, ó. O de canela. Também da Color Trend. Hidratante labial de canela. Ele também tem fator solar 15. Eu gosto dele porque, além de hidratar bem, ele deixa uma corzinha bonitinha, sabe? Então eu adoro ele, ó. Ai, que delícia! Muito gostoso esse hidratante labial do meu amigo. Esse foi o vídeo. Essa rotina gostosa. Depois banho, né? Cuidei da pele, cuidei do corpo. Um dos produtinhos que eu mais tô amando, que eu amo usar. Um dos meus preferidos de todo que eu usei aqui. É esse perfuminho aqui. Esse body splash, né? Da Covibe. Que eu tô amando. Super gostoso. Refrescante pra esse verão. Muito delicioso. Quem gosta. Pra dormir, gente. O que pra dormir? Põe o morno. Depois passa isso daqui e vai dormir. Que delícia! Então é um dos lançamentos da Avon aí que eu tô gostando muito de usar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, amiga. Deixa o like do amor se vocês gostaram. Inscreve no canal também, tá bom? Tem uma playlist aqui cheia de vídeos da Avon. Também vai no meu Instagram. Porque lá tem um destaque com várias resenhas. Várias coisas da Avon. Então vai lá conhecer também, tá? Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida inteira. Ótima semana pra gente. Deus abençoe vocês. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo, amiga. Te espero, tá bom? Um beijão. Até lá.